E agora a gente fala da saúde que finalmente fez o repasse, a informação é essa, para a SPDM, que esse dinheiro deve ser utilizado para quitar os salários atrasados dos funcionários do Hospital Florianópolis, aonde está nesse momento o Fabiane Paza, junto com o nosso Valdir Andrade. Fabiane, as informações direto do local contigo, bom dia! Bom dia, Zanotto, a gente fala ao vivo aqui da frente do Hospital Florianópolis, no bairro Estreito, onde dá para ver a movimentação dos funcionários aqui do lado de fora, que ainda aguardam uma definição, se a greve continua ou termina nesta terça-feira. E como você adiantou, a Secretaria Estadual da Saúde informou que fez ontem, no fim da tarde, o depósito de cerca de R$ 2,7 milhões, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a empresa que administra o hospital. Mas esse dinheiro ainda vai ser conferido, ainda é preciso conferir se esse valor caiu realmente na conta para saber se o pessoal retorna ou não ao trabalho nesta terça-feira. Plantonistas que trabalharam durante a noite se juntaram ao pessoal que trabalha de manhã para essa mobilização, porque uma assembleia vai acontecer daqui a pouco, Zanotto, para definir o futuro dessa greve. Ainda não há confirmação se os trabalhadores vão voltar hoje às suas funções, embora a Secretaria tenha afirmado que fez esse depósito. Conversei com alguns funcionários aqui do hospital e o que eles disseram? Que normalmente, quando o salário vai cair na conta, eles recebem a folha de pagamento, têm acesso à folha de pagamento pelo sistema, coisa que ainda não aconteceu. Portanto, eles não têm a garantia de que vão receber os salários hoje. Salário de dezembro, que não teria sido repassado pela SPDM e que, por sua vez, disse que não tinha recebido do Estado. A situação aqui no hospital, durante a noite, à madrugada, foi bem tranquila, segundo os funcionários. Eles conseguiram atender todos os pacientes porque a demanda, obviamente, é menor durante a noite. Mas agora, a gente caminhando um pouco e vindo até a emergência, já dá para perceber que o número de pacientes chegando por aqui é maior e ainda não se sabe se todos serão atendidos por conta do hospital ainda estar operando com uma demanda menor de funcionários porque a greve, por enquanto, não foi encerrada. Durante a manhã, segundo o sindicato, uma nova assembleia vai acontecer para definir o que será feito. Mas o que eles repassaram à nossa equipe? Que não é só a questão do pagamento que está sendo discutida nesse momento. Também tem questões como condições de trabalho, repassos de materiais básicos que não estariam sendo fornecidos aqui no hospital e também a questão da insegurança. Porque no final do ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde rompeu o contrato com a SPDM. O que está gerando aí uma insegurança porque muitos funcionários não sabem se vão continuar sendo empregados ou se podem, correm o risco de serem demitidos. Então, essa assembleia que vai acontecer logo mais de manhã aqui no hospital é que vai definir. Por enquanto, o que a gente tem confirmado? Que esses R$ 2,7 milhões foram depositados na conta da SPDM e que, felizmente, os salários devem ser regularizados hoje. Mas, claro, a gente segue acompanhando essa situação, o Zanotto, para poder trazer o serviço para quem está nos assistindo, né? Quem, de repente, iria procurar atendimento aqui, ainda não há garantia de que vá ser atendido, pelo menos enquanto essa assembleia não acontecer. Obrigada. Obrigada.